Essa é a história do Cree Dance. Cree Dance Clearwater Revival foi uma banda norte-americana com estilo musical baseado no folk, blues e country, formada pelos irmãos John Fogarty, que tocava a guitarra e conduzia o vocal principal, e Tom Fogarty, que tocava a outra guitarra. Também faziam parte da banda Stu Cook no baixo e Doug Clifford na bateria. A história do Cree Dance começa em setembro de 1959, quando de forma ainda embrionária, John Fogarty, Doug Clifford e Stu Cook, ainda adolescentes, formaram uma banda que se chamava de Blue Velvets. Dois meses mais tarde, Tom Fogarty, o irmão mais velho de John, entra no grupo como cantor, mudando o nome da banda para Tommy Fogarty and Blue Velvets. Há algum tempo depois, em 1964, o grupo mudou o nome da banda para The Gollywogs, após assinarem contrato com uma gravadora onde John trabalhava. Nos três anos seguintes, alguns compactos foram lançados, fazendo grande sucesso local. Em 24 de dezembro de 1967, eles decidem então dar novo contorno profissional para a banda, começando pelo nome que faria história no mundo do rock. Buscaram inspiração para criar o novo nome da banda em um amigo de Tom chamado Creedence Newball. Além disso, o nome Creedence vem também da palavra Creed, que numa tradução livre do inglês, significa crença. Juntaram também à ideia o nome de uma cerveja e adicionaram o revival, simbolizando a união do grupo. Estava criado então o nome da banda, Creedence Creedence Revival. A banda vem então com um novo estilo de música, definido por John Fogarty, que como cantor e compositor, passou a ser o centro da banda. Em julho de 1968, é lançado o primeiro disco da banda, que tinha o nome de Creedence Clearwater Revival, álbum esse que trouxe ao grupo uma grande repercussão. Nesse mesmo período, também foram lançados os compactos Suzy Q e I Pura Spell On You. O segundo álbum, Bio Country, é lançado em janeiro de 1969 e só aumenta a popularidade da banda. Lançaram também o compacto Proud Mary, Born On Bio, que além de ser um sucesso comercial, lança a banda para uma carreira mundial de sucesso. Em abril do mesmo ano, são lançados então os compactos Bad Moon Rising Low Die e Green River Commotion. Ambos têm grande aceitação. O terceiro álbum, Green River, lançado em agosto do mesmo ano, também cai no gosto popular. Assim como o compacto Down On The Corner, Fortnight Sun, que também faz grande sucesso. Em novembro de 1969, é lançado o quarto álbum, Willie and Poor Boys, que também traz grande resultado para o Creedence. Apesar de muita gente não acreditar ou até mesmo nem saber, a banda esteve presente no festival de Woodstock, fazendo uma grande apresentação. Lançado em 1970, o compacto Traveling Band, Who Stopped The Rain, dá a banda a mais destaque ainda. O Creedence então começa a sua primeira turnê pela Europa, fazendo também um enorme sucesso por lá. O compacto Up Around The Band Run Through The Jungle também traz boa repercussão à banda. Em julho de 1970, é lançado o álbum de maior sucesso da banda, Cosmos Factory, que vende mais de três milhões de cópias. O compacto Looking Out My Back Door, Long As I Can See The Light, é lançado e também faz grande sucesso. Ainda em 1970, é lançado o sexto álbum, Pendulum, que também teve boa repercussão. Porém, o ambiente no grupo já não é dos melhores. Sabe-se, no entanto, que Tom, Doug e Stu não concordavam em serem apenas uma banda de apoio para John Fogart. Em 1971, é lançado um novo compacto, Have You Ever Seen The Rain? Hey Tonight. Em fevereiro de 1971, Tom Fogart abandona o grupo para seguir carreira solo. Os outros membros da banda decidem continuar como um trio, começando uma grande turnê pelos Estados Unidos e logo em seguida uma pela Europa. É lançado então mais um compacto, Sweet Hit Hiker, Door To Door, que então atinge o topo das paradas. Em 1972, fazem turnês pela Austrália, Nova Zelândia e Japão. O compacto Someday Never Comes, Tearing Up The Country, é lançado. No entanto, não faz o mesmo sucesso dos anteriores. Em abril de 1972, é lançado então o último álbum da banda, Mardi Gras. A obra mostra que o grupo está próximo do fim, com Stu Cook e Doug Clifford compondo a maioria das canções. Sendo que até então, John Fogart era quem compunha a maioria das músicas da banda. Em 16 de outubro, é anunciado oficialmente o fim do Credence Clearwater Revival. Todos os membros da banda participam das gravações do álbum solo de Tom Fogart, lançado em 1974, Zephyr National. Em 6 de setembro de 1990, morre Tom, irmão de John Fogart. No ano de 1993, o Credence foi introduzido ao Rock'n'Roll Hall of Fame. A partir de 1995, a banda se reuniu algumas vezes para apresentações em festivais. Já sem John Fogart, Stu Cook e Doug Clifford chegaram a montar uma banda chamada Credence Clearwater Revisited, que se apresentou tocando músicas do antigo Credence Clearwater Revival. Em apenas cinco anos de atividade, o Credence produziu verdadeiras obras-primas que entraram para sempre na história da música. Certamente, a banda é influência para novos artistas e suas músicas ainda serão tocadas e apreciadas por um longo tempo. Esse foi um breve resumo da história da banda Credence Clearwater Revival. Para você que é fã, eu vou deixar alguns links na descrição com diversos produtos muito bacanas com a marca da banda Credence. Clica lá, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho para receber uma notificação de quando uma nova história chegar por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho